Fala galera! Mais de 7 bilhões de pessoas vivem no nosso planeta e cada um de nós é único, não só no DNA, mas também na aparência. A maioria das pessoas acredita nos padrões de beleza impostos pela indústria da moda e, justamente por isso, muitas sofrem por achar que são imperfeitas. Mas isso não é verdade. As pessoas das quais falaremos hoje provam que a beleza não conhece restrições. A beleza interior é o que realmente importa. Dá só uma olhada nessas pessoas, é difícil tirar os olhos delas. Vamos lá! Policoria e heterocromia setorial Você já conheceu alguém com duas pupilas em cada olho? É pouco provável, afinal, essa condição chamada policoria afeta apenas uma em cada 200 mil pessoas no mundo. O curioso é que essa doença pode ser tanto de nascença quanto surgir durante a vida de uma pessoa, como resultado de alguma outra doença ocular. Os cientistas estudaram os casos mais surpreendentes de policoria e descobriram que cataratas polares, glaucoma, cílios anormalmente longos e visão ruim podem causar essas alterações nas pupilas. Você com certeza deve estar se perguntando, como enxergam essas pessoas que têm mais de uma pupila nos olhos? Felizmente, nosso cérebro é tão elaborado e complexo que ele transforma as imagens captadas através de várias pupilas em uma coisa só. É bastante comum que as pessoas que foram diagnosticadas com policoria passem a enxergar cada vez pior com o tempo. Geralmente, os pacientes desenvolvem astigmatismo no contexto da doença. Os cientistas ainda não observaram nenhuma tendência com o surgimento desta doença, que esteja associada à localização geográfica, idade, raça ou sexo. Mas vamos deixar a policoria de lado e dar uma olhada em outro fenômeno em comum, do qual esta bela modelo chamada Jalicia Nightingale pode se gabar. Essa mulher tem olhos de uma cor tão viva que, olhando suas fotos, é difícil acreditar que eles sejam naturais. Não, não são lentes nem Photoshop, embora pareça à primeira vista que seus olhos estão de alguma forma acesos. Além da cor azul, os olhos de Jalicia Nightingale também chamam a atenção por causa dos pontinhos dispostos aleatoriamente na íris. Foi quando tinha 18 anos que essa bela mulher percebeu que, com essa aparência, ela tinha uma passagem sem escalas para o mundo da moda. E ela estava certa. Jalicia foi parar nas capas das revistas de moda e conquistou o amor dos leitores. Mas muitos fãs dela não sabem que essa anomalia é chamada de heterocromia setorial, que é quando a íris dos olhos tem diversas cores diferentes. Os seguidores de Jalicia costumam chamá-la de versão feminina do Blade. Eles nem imaginam que, na infância, a garota era zoada pelos colegas. Essa característica da modelo foi herdada do pai, portador desse incomum e bonito gene. Síndrome de Wardenburg No mundo de hoje, é mais fácil do que nunca alcançar popularidade. Basta ter internet e uma câmera que você certamente encontrará um público. Para tornar-se conhecida, uma canadense com uma aparência em comum, chamada Steph Sanjati, criou um canal no YouTube e fez um vlog de beleza. Depois de alguns vídeos, o mundo inteiro ficou conhecendo a garota. A principal razão para a fama de Steph foi sua aparência, especialmente seus olhos distantes de uma cor celestial. Em seu canal, essa blogueira fala sobre como é a vida com a Síndrome de Wardenburg. Normalmente, essas pessoas têm mutações em seis genes, as quais alteram as funções dos melanócitos, que são as células responsáveis pela cor dos cabelos, dos olhos e da pele. Infelizmente, a Síndrome de Wardenburg também provocou outras alterações no corpo de Steph. Ela é surda do ouvido esquerdo. Em cada entrevista que dá, a jovem sempre lembra de como era zoada e intimidada pelas outras crianças na infância. Ela diz que usou as redes sociais como uma ferramenta para encontrar seu verdadeiro eu e expressar suas emoções em um ambiente mais seguro. Felizmente, Steph agora tem cerca de meio milhão de seguidores no YouTube, que a apoiam em tudo. Sardas Antes, as pessoas se esforçavam para não se destacarem da multidão e serem parecidas com todo mundo. Mas os tempos estão mudando e agora é muito mais fácil ter sucesso se você é diferente da maioria e não tem vergonha disso. A próxima pessoa da qual falaremos é Cokie Childers. Essa garota desde a infância viajou o mundo com sua mãe, que servia no exército da Guiana. Graças aos seus olhos incrivelmente azuis e assardas no seu rosto, Cokie passou a aparecer frequentemente nas capas de revistas e sua carreira de modelo entrou na frente dos planos da menina de se tornar uma bióloga. Alguns anos atrás, Cokie Childers participou de uma sessão de fotos com outras modelos, que também tinham tido vergonha de suas sardas em algum momento. Mas o autor do projeto deu liberdade às meninas e meninos e provou que qualquer parte do seu corpo é uma coisa boa e não um defeito. Desde então, as agências de modelos começaram a bombardear a Cokie Childers com contratos e propostas de trabalho. Em sua página do Instagram, a Cokie fala sobre como cuidar das sardas e da importância de usar filtro solar. Além disso, ela compartilha seus pensamentos sobre tópicos importantes na sociedade. É difícil se sentir bem com seu próprio corpo quando as pessoas riem de você e você nunca conheceu pessoas como você em toda a sua vida. A americana Jayza Gary enfrentou justamente essas dificuldades por sofrer de ictiose lamelar. A doença é bastante rara entre os cidadãos dos Estados Unidos. Um caso em 100 mil. A principal característica da doença é a descamação da pele, que é trocada a cada duas semanas como uma cobra. Desde jovem, Jayza queria ser modelo, mas tinha medo de que, devido a ictiose, ela não fosse capaz nem de pensar em seguir seu sonho. É assustador imaginar o quanto a garota sofreu sendo zoada por seus colegas de classe, mas o apoio de sua mãe ajudou a jovem Jayza a superar muitas dificuldades. O principal avanço na carreira da futura modelo foi o ensaio da revista Vogue Itália. O que Jayza mais quer na vida é inspirar as pessoas. E através do seu próprio exemplo, ela prova que as características exteriores não podem ser consideradas um defeito. Marcas de nascença em todo o corpo Se você mesmo assim acha que algo em sua aparência é um defeito, saiba que alguém verá isso como uma obra de arte. Esta é exatamente a história que aconteceu com Marika Nagy. A alemã nasceu com um grande número de marcas de nascença em todo o corpo, inclusive no rosto. De acordo com cientistas, essa doença de pele ocorre em apenas 1% dos bebês de todo o mundo. A menina foi submetida a 7 operações para remover fragmentos de sua pele imediatamente após o nascimento. Marika ganhou autoconfiança somente depois que se tornou mãe. Foi o filho dela, de acordo com a modelo, que a ajudou a se livrar de todas as mágoas. A jovem está apenas começando sua carreira de modelo, mas já tem vários contratos de sucesso com marcas famosas. Marika tem uma página no Instagram e deseja atrair o máximo de atenção pública possível para, antes de mais nada, aumentar a conscientização sobre sua doença. Afinal, existem tantas pessoas no mundo que têm medo de serem atacadas apenas por causa das diferenças na sua aparência. Marca de nascença no olho Cada pessoa é bonita à sua maneira. Isso não significa que todos somos obrigados a gostar um do outro. A modelo Sonia Leslie é uma representação de que outras pessoas não devem fazer perguntas inconvenientes sobre a aparência alheia. A garota tem uma conta no Instagram onde publica selfies de experimentos com maquiagem. Mas por alguma razão, a maioria das perguntas feitas por seus seguidores é sobre os olhos da garota. Isso porque ela nasceu com uma marca de nascença no olho. Mas Sonia não tem vergonha de suas características. Ela até estimula o interesse do público, testando visuais diferentes e colocando lentes de contato coloridas. Segundo a blogueira, as pessoas parecem que esqueceram que não são obrigadas a falar para ninguém sobre si mesmas, sua aparência e, muito menos, se justificarem por serem como são. No entanto, a controvérsia nos comentários não diminui e todo mundo quer expressar seu ponto de vista. Sardas, de novo Muitas pessoas realmente gostam de garotos e garotas com sardas. Elas dão ao rosto uma expressão especial de uma certa inocência. Um jovem do Haiti chamado Ralph Soufran decidiu que era hora de revisar os padrões de beleza adotados pela comunidade internacional e participou de um casting para a equipe do Kanye West. Ele estava ao lado de mil modelos, mas logo atraiu a atenção de todos os presentes. Isso porque quase todo o corpo do modelo negro está coberto de sardas. A aparência de Ralph fica ainda mais original com seus cabelos ruivos. Após a estreia no desfile de Easy Season 3, o dono das mil sardas ficou famoso em todo o mundo e agora faz campanhas de sucesso para muitas outras marcas. Ao ser zoado pelos adolescentes, o jovem Ralph começou a praticar esportes para transformar seu corpo em uma obra de arte, sem dar atenção às piadas dos colegas de classe. E ele se saiu muito bem. Heterocromia criminosa Os usuários das redes sociais são uma força indestrutível. Graças à internet, o título de Preso Mais Bonito, que era do dono dos Olhos Azores, Jeremy Mix, passou para Macky Allante, cujo apelido é Lucky. Assim como aconteceu com Jeremy, a popularidade e o reconhecimento do público chegaram depois da publicação da fotografia do Lucky em relatórios policiais. O americano de 20 anos de idade com heterocromia foi preso mais de uma vez e, aparentemente, todos os problemas com a lei não foram em vão. Um agente entrou em contato com o Lucky, sugerindo que ele tentasse a carreira de modelo. Em 2018, o cara desfilou em uma passarela da Semana de Moda de Nova York. O público imediatamente se apaixonou por aquele cara da prisão, como os internautas o chamaram. Eles ficaram encantados, especialmente com seus olhos de cores diferentes. Um é marrom e o outro é azul. Síndrome de Schmid-Fraccaro, ou Síndrome do Olho de Gato Em busca de uma aparência ideal, muitos de nós esquecemos que a beleza é um conceito que tem mais de um significado. A americana Katyn Stickles por muitos anos não entendia por que pecado ela foi punida com a Síndrome do Olho de Gato. Essa condição surge quando há no cariótipo um pequeno cromossomo extra. Na maioria das vezes, a patologia se manifesta em um defeito na íris, que deixa a pupila com uma forma vertical, como nos gatos. Além disso, a Síndrome de Schmid-Fraccaro afeta o funcionamento dos órgãos internos, especialmente do coração e dos rins. Segundo Katyn, no seu caso, a doença só afetou o seu rosto. A garota começou uma página no Instagram e acabou conhecendo o famoso fotógrafo Nick Knight, que sugeriu que Katyn fizesse uma sessão de fotos com ele. Este acontecimento teve um papel decisivo na carreira da modelo. Atualmente, a Katyn, é assim que ela prefere ser chamada, atua em filmes e canta, e sua aparência apenas a ajuda a conquistar cada vez mais. Monocélia Muitas vezes as meninas fazem experimentos de beleza em casa e depois se arrependem. Mas existem histórias de sucesso. A modelo de origem britânica e grega, Sofia Hadj Panteli, já estava no mundo da modelagem há algum tempo. Mas assim que suas fotos apareceram nas redes sociais, ela foi atingida por uma onda de insultos. O foco da atenção dos internautas foi a grossa monocélia preta de Sofia. A modelo, então, respondeu os haters e compartilhou uma história de um tingimento de sobrancelha fracassado. Querendo torná-las um pouco mais escuras, a garota aparentemente se confundiu com a proporção de tinta e acabou deixando-as de uma cor preta intensa. Obviamente, a principal razão para essas sobrancelhas tão marcantes não é só uma coloração que deu errado. A Sofia tem essas grossas sobrancelhas graças aos seus genes cipriotas. Como outros modelos, Sofia tem um canal no YouTube onde fala da questão da imposição dos padrões de beleza. A garota considera que todo mundo tem o direito de viver em paz com suas próprias características.